O Diogo chegou e tudo mudou Assiste o meu canal, tudo bem com você? Espero que sim E bom gente, hoje irei trazer Eu estou falando meio baixinho Porque irei fazer uma trollagem com a minha tia Que eu nunca trouxe trollagem aqui no canal Mas essa é a primeira trollagem Eu estava aqui a toa, então vou fazer um vídeo de trollagem com a minha tia Então, vou ensinar vocês a como fazer trollagem E vocês vão gostar muito E se vocês quiserem mais trollagens, bora bater a meta de 15 likes Para voltar com trollagem aqui no canal Já que eu faço com a minha mãe Com o meu primo, com a minha outra tia Com a minha outra tia Com a minha tia da tia Então, vamos para a trollagem Lembrando que Eu não repitei esse caso, que pode dar errado alguma coisa Lembrando que essa trollagem Ela é super fácil de fazer Eu irei pegar as coisas para vocês verem como é que vai ser a trollagem Gente, primeiramente A gente vai precisar de um limão De um copo Eita De uma laranjinha capeta Gente, lembrando que não é uma palavrão, ok? Uma faca Muito cuidado com faca, beleza, gente? Eu estou fazendo isso porque eu não sou profissional E isso daqui que eu não sei o nome Eu não sei o nome disso Primeiramente A gente vai cortar a laranja Essa... O limão Deixa eu pegar meu limão Vou cortar Ai, gente Eu viro até o olho para não espirrar em mim Meu olho E gente, lembrando que essa faca é muito afiada Irei colocar Aqui assim, ó Isso daqui para não cair a semente do limão dentro, ok? Porque a gente vai ter que ficar assim, ó Vai ter que ficar desse jeito E a gente vai espremer Agora a gente vai cortar a nossa laranjinha capeta Gente, tem muito caldo isso Olha Gente, tem muito caldo Agora eu vou pegar Você deve estar assim Diogo, a trollagem é só isso Não, gente A trollagem não vai ser só isso Porque agora eu vou pegar um pouquinho de água Para colocar Para ficar parecendo o suco E eu vou gravar tudo para vocês Eu vou falar com a minha tia que é suco E não é suco É laranjinha puro, ok? Eu não estou bebendo água Que eu vou colocar aqui dentro Agora vamos colocar na nossa água Estou parecendo muito Super um suco de laranja Olha, gente Agora Para deixar mais gostoso A gente vai colocar um pouquinho de sal dentro Caso nem vai ser sal Vai ser tempero mesmo Vou pegar aqui Uma pitada de tempero Meu Deus Pronto Gente Não repitam isso em casa Agora eu vou pegar uma colher Para a gente mexer Vamos mexer Gente, mexer bem Ok Para dissolver Dissolver bem Igual bórax Quando você está fazendo isso aí Pronto Bem mexido Agora irei experimentar um pouco Para ver se está bom Agora irei experimentar para ver se está bom Meu Deus Que trem horrível Agora irei mostrar para vocês A reação da minha tia Ok Tia está ali parada Agora Eu irei perguntar Tia Madonna Vê se você aprova esse suco de laranjinha que eu fiz Bebe tudo Uma golada Bebe mais Bebe Você está doida Pode falar uma coisa Pode falar uma coisa Pode? Pode Para falar a verdade É uma trollagem Sabe o que é a trollagem? Eu coloquei laranjinha, capeta e tempero de cozinha O menino desgramado Mandando eu beber sal A pressão minha vai Nossa A minha pressão vai disparar Bebe mais Bebe Não Bebe Gente, a minha tia não aprovou Triste Porque a trollagem está feita Eita Vocês viram a minha tia que é uma trollagem E agora irei fazer outra trollagem com ela Que dentro do campo de exposição Ela vai estar sentada ali no banquinho Aí vai lá Eu vou por dentro do campo de exposição E vou jogar água na cabeça dela E vou deixar a câmera escondida gravando para vocês Ok Eu vou deixar a câmera escondida gravando para vocês Jornalha Vamos lá Jornalha 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 O que é isso? Não, não, não Não, não Não, não A dor Ei Gente, essa foi a tela Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Inscreva-se no meu canal E compartilhe para todos os seus amigos Vai me dar até 15 likes Para eu voltar atrás Para o canal Então, tchau pessoal Até o próximo vídeo